Música Muita ação de peixe Galera, vou sair com o Luan em uma aventura aqui agora Vamos ver se a gente acha uns animais do cerrado Do cerrado, né? Ó, já tem um bicho pulando aqui, ó Olha o tamanho Tamanho da rãzinha Então a natureza está acontecendo, galera Vamos achar os bichos do cerrado Agora é a hora da brutalidade mesmo acontecer Hora que o filho chora, o pai não vê Aqui tem rastro de onça, rastro de jabatirica Rastro de tudo que se pensar E vamos atrás deles Galera, primeiro Espécime da noite aí, hein? Senhor escorpião Ó o bicho aí Ó Continuar caçado Galera Olha o tamanho Da toca de um tatucanastre Olha o tamanho disso, velho Cabe eu aí, de boa Tatucanastre Uma espécie Uma espécie que está ameaçada de extinção Pode chegar até 60 quilos Imagina um tatu de 60 quilos Continuar a exploração aí Cadê ele? Tinha um curiango ali agora Mais uma espécie Mas que subida, hein Lanceto, tá doido? Olha lá Olha aqui os buracos do tatu Caraca O tamanho do buraco do tatu, mano Feita do canastre é gigantesco, velho Como um bicho faz um buraco desse tamanho Mais uma espécie Tatu, olha aqui o canastre Meu Deus do céu Olha o tamanho do tatu canastre Uma espécie rara Luan Um registro desse, cara É o único É um registro único, Luan Puto Registro único Caiu pra capoeira Vambora, Luan Caiu pra capoeira Perdi Já era, filho Tá vendo? Cara Mano Irmão Nós viu, velho Cara Raríssimo Raríssimo Uma espécie muito rara, velho Caiu pra capoeira ali, ó Mano Uma Um registro Ímpar Um registro ímpar, galera A gente poder tá encontrando Esse animal aqui, velho Realmente emocionante O ambiente Mostra que é preservado Entendeu? Galera, é persistência Tô mandando quilômetro já, mano Tá ligado? No rastro dele Até a gente ouviu a movimentação Na capoeira Daí não teve outra Caiu pra dentro E a gente pôde fazer Esse registro pra vocês Realmente Incrível Tô acompanha aí, galera E muita ação de Tatu Canastra Galera, o Tatu Canastra Ele é considerado Um engenheiro da natureza Assim como a anta A anta, ela também tem a Função de engenheiro da natureza São animais Que conseguem alterar O ambiente Proporcionando Abrigo, por exemplo Fazendo trilhas E o Tatu Canastra Como as tocas dele São muito grandes Serve de abrigo pra paca Catitu Serpentes Então olha a importância Ecológica desse animal Por isso que tem que Preservar É muito importante Preservação desse animal Fiquei sabendo desse animal Semana passada, cara E o Luan Me contou que aqui Onde a gente veio pescar Desistisse essa espécie Eu falei Então vamos atrás dela É raro É raro Tem extinção, tá Mas é possível Encontrar Então agora vamos Em busca Do bandeira Se a gente achar O bandeira hoje, galera Aí a natureza Vai acontecer Realmente Então acompanha aí Muita ação de qualquer Bicho que eu vi na frente Galera Olha o trilho Do bandeira aqui Olha como ele amassou Esse mato Acho que aqui Ele faz morado Mato deitado Ali tem um cupizeiro Estamos no rastro dele Agora Galera Galera Voltamos aqui Para o acampamento Agora Vamos descansar Para amanhã A gente achar Os outros bichos Peço que quem gostou Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sino de notificações E muita ação De tatu canasta Né, Gleis? Tamo dedinho, Antônio